Bom pessoal, tudo bem? Tô aqui na garagem do prédio e tô com o drone com o MWC Alien e com os motores Wemax 2212 de 820kV tá? Então ele tá aí montadinho com os ganhos, os speeds da PM bem agressivos, porém eu tô usando um expo legal no rádio tá? Então vou fazer um voo aqui e vocês vão ver que ele tá bem bem rápido e muito estável, muito estável tá? Então vamos lá fazer um voo rapidinho e aí 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 e aí